Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, olha só que interessante, mesmo o Cointelegraph tendo uma versão brasileira Ou seja, uma representação aqui nas terras tupiniquins Ainda assim, eu fiquei vendo o que eles estão falando lá fora do Brasil E a visão está totalmente distorcida Eles conseguem errar miseravelmente em relação a alguns conceitos Eles viram aí inclusive a lei relacionada às criptomoedas e acharam que isso resolve alguma coisa Viram a falência da FTX e acharam que isso não afeta em nada o brasileiro Então vamos comentar a respeito disso que está acontecendo O que os gringos estão pensando da gente? Bora lá pessoal Bom, então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E também você me ajuda bastante O primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E ainda o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo Não é igual a essas pirâmides financeiras Você coloca o dinheiro lá e daí você não sabe bem o que eles fazem Não, de fato ele opera via API na corretora Tudo transparente, você pode ver como que funciona E o dinheiro fica na sua mão E se você não pagar o robô, o robô ele para de funcionar Mas o dinheiro continua com você, tá? Se você quer conhecer, acesse o segundo link aí Que você vai entender perfeitamente Então vamos lá meus amigos Então como eu disse, o Cointelegraph tem uma versão brasileira O Cointelegraph é internacional, é gringo, é norte-americano E ele tem uma versão brasileira E eu imaginava que pelo fato dele ter essa versão brasileira Talvez ele tivesse uma visão do que acontece aqui no Brasil Um pouco diferente Ou um pouco mais clara E aparentemente não é o que acontece Eu fui acessar o Cointelegraph BR Hoje estava fora, até porque eu nunca escondi isso para vocês Eu não trago a notícia direto da fonte É muito raro eu ir atrás da fonte e trazer a notícia aqui Vez ou outra isso acontece Mas eu não me proponho normalmente a ser um propagador de notícia Eu sou apenas um comentarista Esse canal aqui baseia-se única e exclusivamente na minha opinião Não espere nesse canal aqui ou nas minhas redes sociais Ver uma notícia sendo proferida com imparcialidade Não cara, aqui serve para eu falar o que eu penso Por isso que muita gente às vezes não gosta de mim Porque justamente eu estou falando da minha opinião O que eu acho a respeito do assunto E o cara queria ver um padrão de notícia Ah, imparcialidade, não sei o que Eu vou ser bem sincero Nem nos veículos tradicionais hoje existe a chamada imparcialidade E eu vou dar um tapa na tua cara Nunca existiu isso A diferença é que antes a gente não percebia Hoje com a vinda da internet a gente percebe Que existe uma lente Ou uma espécie de filtro Pelo qual a notícia e a informação passa Antes de chegar na gente E os jornalistas, infelizmente Eles, por conta da defesa de certos ideais Eles, se necessário, sacrificam até a verdade Para que os seus ideais sejam cumpridos Essa daí é a realidade do nosso dia a dia Infelizmente Então, infelizmente Um determinado tipo de viés Tomou conta das universidades Das escolas E da mídia E muitas vezes Essa ótica Oriunda Dessa classe Ou desse viés político Não representa a realidade Representa apenas um viés E o meu intuito aqui é justamente Desvendar toda essa história aqui Para vocês Na medida do possível A gente erra A gente acerta Mas o objetivo é sempre acertar Obviamente Bom, diante disso tudo Diante de todo esse exposto Eu vou compartilhar aqui Trechos da matéria E a gente vai fazendo alguns comentários a respeito Então vamos lá Indústria cripto brasileira Obtém clareza regulatória Em meio a incerteza global Então existem duas afirmativas aqui Indústria cripto brasileira Obtém clareza regulatória Essa primeira afirmativa Em meio a incerteza global De fato Essa daqui eu não vou discutir Existe uma incerteza global Nesse momento Minha incerteza mundial Prefiro mais usar essa palavra E indústria cripto Obtém clareza regulatória Não Infelizmente Não obteve Não houve Uma clareza Global Aliás Não houve uma clareza Regulatória Aqui no Brasil Porque a lei Que foi aprovada Aqui nas terras Tupiniquins Na República Federativa Brasileira Foi uma lei Extremamente genérica Que não define nada Não clareia nada Não explica Absolutamente Nada Então Eu já fiz dois vídeos Falando a respeito disso Diversas críticas Foram feitas Em relação a essa lei E A classe política Aqui no Brasil Infelizmente Age Como se houvesse Um clamor social Para que Essa lei existisse Então Quem entende O mínimo a respeito De Bitcoin e criptomoedas Sabe que o Bitcoin Não precisa de uma lei Ele simplesmente Existe Ele simplesmente Acontece Negociações com criptomoedas Simplesmente existem Então não há necessidade De uma lei Que venha A acontecer Se alguém se sentiu Lesado por uma empresa Existe algo chamado Código de defesa Do consumidor Então A gente já sabe Que Bitcoin É dinheiro Aquela empresa Foi lesada Aliás Aquela pessoa Foi lesada Ou existe algum tipo De fraude Com criptomoedas A gente sabe Que criptomoedas É dinheiro Ou é algo Que foi utilizado Dentro de uma permuta Por consequência A justiça Pode ser acionada Então não há necessidade De uma lei E tudo que foi feito É abrir uma brecha Gigantesca Para que haja Uma burocracia Extra Para empresas Que trabalham Com criptomoedas Então Esse Já começando aqui Pelo título O correto seria Indústria cripto Brasileira Obtém Obscuridade Regulatória Em meio A incerteza Global Isso por que E por que Que a gente Obteve Essa obscuridade Regulatória Isso ocorreu Pelo fato De que Existia Uma briga Muito forte A respeito De que lei E que conteúdo Haveria Nessa lei Nessa lei Nessa lei Das criptomoedas Então Para que Houvesse Uma aprovação O mais Rápido Possível Para que Houvesse Essa aprovação Logo Já estava Alguns anos Rodando Essa história Então eles tiveram Que aprovar A coisa mais Genérica E mais Básica Para que Tal aprovação Ocorresse Porque senão Haveria o risco De ficar sem Tal aprovação E o estado Não teria poder Sobre o indivíduo Como que o estado Vai poder cobrar O indivíduo Manipular o indivíduo Oprimir o indivíduo Reduzir a liberdade Individual Se ele não tiver Uma lei Em cima Da pessoa Então ele tem que ter Então com essa lei Ele consegue fazer Alguma coisa Se não tiver Essa lei E por que Essa lei Não estava sendo aprovada Por que Porque Quando a gente Fala da classe Política Cada político Faz parte De um viés Cada político Atende a um partido Específico Cada político Defende A sua banca A sua ideia E é tudo Um bando de pavão O que é pavão? É aquele animal Que tem Penas gigantescas Que gosta De ficar se exibindo Então Se um político Concorda Com a lei Do outro E o maior texto Pertence ao outro Por consequência O nome dele Vai ficar menor Diante de tudo aquilo E ele não vai ser Reconhecido como O cara Que foi Responsável Pela lei Então Por conta Dessa briga De ego Que existe Na política Brasileira A lei Não estava Sendo aprovada Então É o Estado Agindo contra O próprio Estado Ou o sistema Impedindo o próprio Sistema de prosperar E isso Algumas vezes acontece O Estado Brasileiro É tão inchado Que as vezes Ele luta Contra ele mesmo É como se O Estado Brasileiro Tivesse uma espécie De doença Autoimune Ou seja Uma doença Que ataca O próprio corpo Então É um problema É um inchaço Tão crônico Tão É um inchaço Tão É um problema Tão dificultoso Que as vezes Nem ele consegue Se desenrolar Dentro de seus próprios Problemas Então por conta Disso Tiveram que aprovar A lei mais básica E genérica Possível E obscura Possível E que vai Amanhã ou depois Permitir que Órgãos Regulamentadores Ou o órgão Que ficar responsável Por isso Porque a lei Foi tão fraca Que a determinação Foi tão fraca Que a gente Não sabe nem Qual vai ser O órgão Especificamente Que vai cuidar De tudo Apesar de Imaginarmos E supormos Que vai ser O Banco Central Que a gente Não tem nem A definição clara De quem vai ser Mas vamos continuar aqui A recente estrutura Regulatória Do Congresso Brasileiro Beneficiará As instituições Financeiras Do país E fará A ponte Entre a liquidez Local E os mercados Globais Então É uma ponte Que não há necessidade Então Não existe Essa necessidade O Bitcoin Ele E as criptomoedas Já são Internacionais Por natureza Por natureza Não existe Nacionalidade Pertencente ao Bitcoin Então Você A partir do momento Que você tem Leis Regras E determinações A serem cumpridas Por consequência Você só Burocratiza o sistema Com a comunicação Criptográfica Global Ainda está Lambendo as feridas Do colapso Do FTX Uma crise de liquidez Continua se espalhando Em trocas centralizadas E finanças descentralizadas Em breve Em breve Será decidido Se o próximo Regulamento Desencadeado Pela falência Da FTX Trará um lado positivo Para a criptografia A Câmara dos Deputados Do Brasil A Câmara Baixa Do Corpo Legislativo Federal Do país Aprovou um marco Regulatório Que legaliza O uso de criptomoedas Como forma de pagamento No país Mas assim Legaliza Mas a gente já via Casos de forma de pagamento Aqui no país Mas lembrando Que aqui no Brasil Não existe Gente Seja brasileiro Que seja Fora do mercado Das criptomoedas Seja gringo Que de repente Está vendo esse vídeo Traduzido Tudo bem que O meu alcance Aqui é ínfimo É baixo Não vejo Por que um gringo Estaria vendo meu vídeo Mas Vai que É bom a gente explicar Embora o país O Brasil De repente Alguém pense Que aqui É país Que ainda A gente anda Em trilha Que aqui É cheio De índio E tudo mais Claro que tem índios Aqui Lá na floresta Amazônica E tudo Mas A maior parte Do país É civilizada A gente Não está passando Por uma crise Financeira Pelo menos Nada Absurdo E O real Ele está funcionando Mali-mali Mas está funcionando As pessoas Estão conseguindo Comprar Comprar e vender Normalmente Não estamos passando Por dificuldades Então não existe Uma demanda E uma necessidade Pelo uso De criptomoedas Como por exemplo Existe na Venezuela Na Argentina Na Ucrânia Por conta da guerra Enfim Então por conta De não existir Essa necessidade Porque cargas d'água Uma pessoa Ela iria utilizar Bitcoin Ou qualquer criptomoeda Para pagar Alguma coisa Seria algo Muito triste Você Fazer Como o caso Da pizza Dos 10 mil Bitcoins Então a gente Sabe Que a gente Teve uma pizza Que a gente Chama do Bitcoin Pizza Day Que um cara Comprou uma pizza Com bitcoin Ele pagou 10 mil Bitcoins Por uma pizza Agora imagina Se esse cara Pudesse resgatar Esses 10 mil Bitcoins Nos dias de hoje Esse cara Teria muito mais dinheiro As vezes ele até Tem mais dinheiro As vezes ele até Guardou uns bitcoins Nessa época Mas a possibilidade Da pessoa Se arrepender De gastar As criptomoedas Dela Seria uma possibilidade Muito grande Então por conta disso O brasileiro Como não vê A necessidade Do uso Da forma de pagamento Do bitcoin No dia a dia Ele não utiliza A gente vê até Um canal chamado Palavra de Satoshi Viajando aí O Brasil E incentivando As pessoas A usar o bitcoin Como forma de pagamento A gente já viu Até o Rodrigues Do canal Bitcoin Block Eu acredito que é Esse o nome Do canal dele agora Em alguns momentos Já incentivou As pessoas A utilizarem o bitcoin Como forma de pagamento Mas efetivamente O Brasil Observa o bitcoin Mais como uma Possibilidade de investimento Do que como Pagamento Você vê Você vai na rua Você vê até uma loja Ou outra Com a plaquinha lá Aceitamos bitcoin Aceitamos criptomoedas Um dos patrocinadores Aqui Desse canal É a Kamani Que é justamente Uma empresa Que favorece O uso De criptomoedas Para você receber Mas a Kamani Ela sacou A ideia Do comerciante Que é o que? O comerciante Ele quer receber Em criptomoedas Mas ele não quer Ficar com as criptomoedas Ele quer reais Porque convenhamos Ele quer aumentar A clientela Ele quer opções De receber Mas normalmente Ele quer ficar Com os reais Porque ele não Entende muito Das criptomoedas Enfim Então a Kamani Já converte direto Para reais Então é uma alternativa Que o cara Acaba tendo Então só para você Ter ideia Tem muita gente Que quer receber Em criptomoedas Mas no sentido De ter mais clientes Ter mais opção Enfim Ele não quer receber Em uma carteira Ele quer receber E já mantém real Por que? Para o cara Muitas vezes A margem de lucro Que ele tem Em cima de um produto É tão ínfima É tão baixa Que não compensa Ele De repente Colocar aquilo Para criptomoedas Porque pode valorizar Mas pode desvalorizar E perder todo o lucro dele Então Gente A gente sabe que 5, 10% No Bitcoin As vezes é só O café da manhã É só o café da manhã Em relação a valorização E desvalorização Não é nada Então Mas seguindo aqui Então estima-se Que 10 milhões de brasileiros Ou 5% da população Negociem em criptoativos Mas isso aqui Diferente de pagamento Então Aconteceu Se o pessoal Acha que está sendo Usado para Pagamento Meio que dane-se Está todo mundo aqui Ninguém Ninguém liga Whatever Sabe Tanto faz Essa lei aqui Não serve para porcaria nenhuma A maior exchange Centralizada do Brasil É uma empresa chamada Mercado Bitcoin Depende também Caramba Mano Caramba Não tem uma dentro aqui Ó A maior do Brasil Pelo menos na hora Da gravação desse vídeo Em relação a volume Financeiro É a Bitpreço Tá Tem a Bitpreço Com 74 Bitcoins Nas últimas 24 horas A Novadax A Novadax é internacional A Bitcoin True Não sei se é internacional Enfim Está com 62.9 É 62.69 E depois vem a Foxbit Com 62 Bitcoins E só depois vem A Mercado Bitcoin Tá Então o Mercado Bitcoin Não é Não é A maior corretora Aqui do Brasil Caramba O gringo está Está com as informações Louco hein Assim A falência Assim falências globais Como a FTX Não afetam O mercado de blockchain Ah não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Assim falências globais Como a da FTX Não afetam O mercado blockchain No Brasil Tão fortemente Quanto nos Estados Unidos Ou na Europa É Dá pra perceber Que o gringo Não sabe Do que está falando Se eu não Olha Quem escreveu O nome de quem escreveu Essa matéria É Inigo Vaca Tá Eu não sei Se eu estou pronunciando O nome dele corretamente Deixa eu Deixa eu colocar aqui em inglês É assim mesmo Que se escreve Inigo Vaca Não sei Sim A falência da FTX Ferrou Lascou Com o brasileiro Lascou Ferrou Com a gente Eu faço parte Eu faço parte De alguns grupos De influenciadores De criptomoedas Faço parte De alguns grupos De investidores De criptomoedas De traders De holders E eu digo Categoricamente A falência da FTX Ferrou Todo mundo Todo mundo Se lascou Bonito Sim As pessoas Se lascaram Por conta da FTX Tá Teve o rapaz Lá no grupo De youtubers Perdeu mais de Um milhão De reais Teve Esse outro Eu não vou poder Citar nome Mas só pra vocês Terem ideia Ele é um dos Rapazes que mais Vende curso No Brasil E eu inclusive Fiz o curso Dele Eu até paguei O curso dele Não ganhei de graça E ele indicava Corretor FTX Pros alunos É um dos Eu acho que é o segundo Que mais vende curso No Brasil De trade E assim Ele já fez Evento lotado Cara Sabe Evento De criptomoedas Lotado Mentoria E tudo E ele Fechado Com FTX Um trader Maravilhoso Um cara Super simpático E tudo Ele sabe Do que fala Só que assim Ele indicou FTX Gente E os alunos Dele Todo mundo Trabalhando Com FTX Ao invés de Trabalhar Com a Binance Até porque Aqui no Brasil Pessoal Tem preferência Por corretor Internacional O que sobra Acaba indo Para o mercado Bitcoin Foxbit As corretoras Brasileiras Infelizmente Trabalham só Com as sobras Aqui no Brasil A gente trabalha Com as corretoras Internacionais Então No fim das contas Assim Muita gente Se lascou Por causa Da FTX Muita gente Mas muita Gente Mesmo Se lascou Assim A um nível Fenomenal Fenomenal Só para você ter ideia Eu Tinha Acho que uns 500 reais Lá na FTX Em dólar Vai dar uns 90 dólares 80 dólares Enfim Eu já fiquei triste Pelos meus 500 reais Eu fiquei triste Cara Triste a ponto De eu falar Cara Eu não consigo Fazer o login Na FTX Para olhar meu saldo Eu não consigo Eu não consigo Fazer login Eu não quero Eu não quero Olhar e ver Que eu perdi Os 500 reais Ali Eu prefiro fingir Que eu não tenho Aquele dinheiro Eu vou fingir Que eu não tenho Aquela grana Eu fico melhor assim Sabe Agora o cara Que perdeu a bolada Rapaz Processo internacional Não que seja impossível A recuperação Mas o índice A probabilidade De recuperar isso Talvez não seja Das mais altas Entendeu Então meus amigos É essa visão Que os gringos Tem da gente Que aqui está As mil maravilhas Que a gente está Negociando bitcoin Que a gente está feliz Que veio uma lei Para facilitar Que a coisa está Maravilhosa Ô louco Vé A FTX Não afetou em nada Que loucura Caramba O Brasil Está um país maravilhoso Eu não estava sabendo Então é isso Meus amigos Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais